Olá, boa noite. O projeto Sou da Casa vem fazendo cada vez mais sucesso em Rio das Ostras. A iniciativa consiste em ocupar o palco do teatro popular todas as semanas com shows de artistas locais a preços populares. Desta forma, o artista é incentivado e a população é beneficiada com cultura e música acessível perto de casa. E eu percebi que tinha essa carência das pessoas realmente virem assistir, vir ao teatro, para assistir um espetáculo teatral, vir assistir um cantor da cidade, um músico, uma banda da cidade. E a gente tem, assim, muitas histórias boas, sabe, do Sou da Casa. É um orgulho. Na última semana, o grupo Os Indiferentes levou ao teatro canções sobre amor, ideologias e cotidiano. E esse artista que está aí nas churrascarias, nos barzinhos, nas pizzarias, e ele, de repente, tem a oportunidade de subir ao palco do teatro popular, ter toda uma iluminação, um técnico de som disponível para ele, de iluminação. Ele tem uma divulgação em todos os lugares, na mídia, na imprensa, na TV Bandeirantes. E isso, para ele, é legal. E é a oportunidade dele mostrar as músicas autorais. Se ele tiver um disco gravado, ele pode mostrar. É o primeiro show que a gente está fazendo no teatro com esse projeto. Então, o frio na barriga é inevitável. Até mais!